Uou, 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 uou Aí, eu vou matar o seu Madruga descolorido Nesse freestyle eu ganho nem da saída Agora eu chego assim, essa barra é muito feia Quando você sair, mano, volta pro Rob Você puta que pariu, hoje você ganhou sorte Eu vou do céu, estrago, essa cabeça, cheia pra caralho Uou, 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 uou Demorou, demorou, demorou Fica a chutar, mano Mano, freestyle eu faço desde cedo Eu vou gritar, pegando palha pra minha cara e ficar com medo Tio João, assim que eu faço na rima Fazendo agora, já matando, se gordinho na chacina O bigode é feio e demorou chegado Final de semana a gente se encontra lá, cunhado Então Tio João, entende? Eu faço aqui no free Amassou esse cara que se julga a MC Tio João, na moral, essa é a brisa Eu não sei quem é mais feio Você, sua cara, sua tenta, essa barriga Bem fudido E aí, Rafa, vamos fazer barulho aí pro Fusbanae Aê, barulho pra quem gostou nas rimas do Vilela Barulho pro Alvarenga Alva levou, Alva começa Aê, quem quer batalha boa, grita Sangue! Sangue! Mano, uou, 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 uou Demorou, demorou Então, mano, eu faço free Eu vou matar esse cara que ainda se julga MC Moleque aqui, você é lixo aqui Você é do Montes, alfiado, tá fazendo o que aqui mais com a doski? Então Tio João, entende aqui, você é fraco, tu Eu venho fazendo freestyle agora, cê tá opaco Olha esse cara, tá com medo olhando pra mim, tá tremendo E faz um twist ali, tá ligado, não tá desenvolvendo Moleque na moral, na simulação Olhando a cara desse cara, certeza que ele é um virjão Sabe por que, moleque? Aqui pede na track, é virjão, não te comer mina É virjão, porque não manja fazer rap Entende que tá aqui, não manja Sua mente tá em branca, você não manda nada Te explico como eu intercalo o fô Mas do que eu intercalo a minha mão na sua cara arregaçada Aí, tu me chamou de virjão Como assim mano, eu como sua mãe ouvi assim um dia não Aí, eu chego assim, é o fim do vilhão aí Aí, como assim eu sou virjão porque eu não sei fazer rap Aí, esse é o meu prazer Ai, moleque, é feio pra caralho Se não toca sinirica, mas não se bota o galho É isso aí mesmo rapaziada Vamos fazer barulho pros galhos Aê, vamos fazer a votação, tá ligado? Aê 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 rapa, vamos fazer a votação aí Barulho pra quem gostou nas imas da Guaranga Barulho pro Mineira Aê, vamos confirmar o barulho, tá ligado? Barulho pra quem gostou Boa Varenga! Boa! Barulho pro Virela! Boa! Ei! Quem que é terceiro round e grita sangue! 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 Basta ele e bate a ação, filho! Acabou, não tem mais. A varenga é feio com a carada, essa eu já mandei mas ninguém ainda quer ver seu galho! Agora eu mando a chile, eu continuo freestylando, Ae mano! Eu vou fote juncado, ai vados! Ae tiozão! Infelizmente, cê se perde nesse rinque, daqui de São Paulo tá o Pelé depois que foi no Burger King! Aí tiozão, você pensa aqui que tá cantando Enquanto do freestyle eu já tô te amassando Foda-se, agora eu vou mandar É o Pelé, que ele vai te quebrar Aí Maurício, meti uma caneta pra sentir pro baixo da perna e ainda te deu um chapéu de letra Falou da minha mãe, cê ainda é moleque Só não falou da sua, cê acabou de ir no neve jet Aí tiozão, é assim que eu faço Cê quer fazer lima comigo agora, até quebrou esse cavalo Quebrou esse caloço, como assim, não é louco? Você é viado e eu não te escuto Aí, agora eu chego assim, é na alheia, é traí maluco Não fala da minha mãe que é a sua, não tem nem dedo Aí, ô, não, não tem dedo, a namorada que é delinquente Não tem dedo, é câncer de mama, se é lixo, cê tem câncer da mente Aí tiozão entende, você não elabora, cê não deveria ter aqui, moleque, tenta perder a chance que é algo que vai embora E aí rapaziada, vamos prestar atenção aí, quem já viu a rima dos barra aí, vamos ver tal, tá ligado? Aí, quem gostou das rimas das arengas, faz barulho aí mano Barulho pras rimas do Crivella Barulho pras rimas do Crivella É isso, vai levar É isso, vai levar É isso, vai levar Aê, aê, vamos começar a segunda fase da amarechinha aí, tá ligado? Aê, cola de louco e cola o Thiaguinho mano Essa vai ser embaçada Pra quem fina É isso, vai levar